Aperta a 36ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Finalidade da reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos também suspender o nosso trabalho por tempo indeterminado. Estão suspensos... Termina a leitura da ata e encerra os trabalhos. Projeto de lei complementar 82-2022 para primeiro turno, altera a lei complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do tribunal... Está votando. De... Não tem aqui o tribunal... Espera aqui. Tribunal de... De contas. É, está aqui. E da outras providências. Está aqui o tribunal de contas e da outras providências. O relator é o ilustre deputado Cásso Soares, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, deputado doutor Elita Arquínio, colegas, deputados e deputadas. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar nº 82-2022, de autoria do presidente do Tribunal de Contas, a proposição em epígrafe altera a lei complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1 da comissão precedente. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Em seu exame preliminar, conforme dito, a CCJ entendeu que o projeto observa a regra de iniciativa legislativa esculpida nos incisos 1º e 2º do parágrafo 3º do artigo 77 da Constituição do Estado. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública considerou que, sobre as parcelas de cunho indenizatório que dispõe o parágrafo 11º do artigo 37 da Constituição da República, de 1988, que devem ser fixadas em lei, bem como que os valores previstos são inteiramente razoáveis e valorizam as funções diretivas do citado tribunal. Desse modo, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela comissão precedente. Naquilo que compete a esta comissão analisar, cabe considerar inicialmente que a proposição cria despesa para o Estado, razão pela qual é necessária a observância dos dispositivos legais referentes ao assunto, notadamente aqueles previstos na Lei Complementar nº 101 de 2000. Nesse sentido, o artigo 16 da citada norma determina que o ato de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado da estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como de declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conforme se depreende dos autos, o autor do projeto e ordenador de despesas do Tribunal de Contas apresentou na exposição de motivos que acompanha a proposição, tanto a estimativa trienal do impacto orçamentário financeiro quanto a declaração de compatibilidade com as peças orçamentárias de modo que resta cumprido o requisito legal. Além disso, o autor declara no mesmo documento que a estimativa de despesa total de pessoal do Tribunal de Contas, considerada a despesa gerada com o projeto presente, não ultrapassará nos exercícios de 2022, 2023 e 2024 o limite de alerta estabelecido no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vislumbramos, portanto, óbvios de natureza orçamentária e financeira e a tramitação da matéria. Sendo assim, senhor presidente, conclusão diante do exposto pela aprovação do projeto de lei complementar nº 82 de 2002 em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Oradores inscritos. Em votação, parecer. Os senhores deputados que aprovam este parecer, deputado Cássio Soares, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.852, barra 2022, para o primeiro turno, altera a Lei nº 22.790, de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e analista também da Defensoria Pública e da outras providências. O relator, o autor é a Defensoria Pública, o relator é o deputado Ulisses Gomes, a quem eu pergunto se tem condições. de ler o seu parecer. Vamos aguardar um pouco. Eu quero saber se você está em condição. Está em votação. Tem o parecer aí? Três segundos, dois segundos, um segundo. Acabou. Suspendeu por uns dois minutos aqui, ou três. Encerrou. Pode seguir. Pode seguir? Então, estão reabertos os trabalhos. E com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Presidente, apareceu em primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.852, de Autoria da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a proposição epíclica altera a Lei nº 22.790, de 27 de dezembro de 2017. A proposição em análise tem por objetivo alterar a Lei nº 22.790, de 2017, que institui as carreiras de técnico e analista da Defensoria Pública e da outras providências. Para tanto, propõe a criação de 14 cargos CARD 18 e 10 cargos CARD 19, ambos de provimento em comissão de direção e assessoramento da Defensoria Pública. Além disso, conforme o artigo 2º do projeto, ficam criados 180 cargos de provimento em comissão, de assessoramento técnico no âmbito da Defensoria Pública, de recrutamento amplo, e 20 cargos de provimento em comissão de assessoramento técnico no âmbito da Defensoria Pública de recrutamento limitado, cujas atribuições serão fixadas no regimento interno do órgão. Em fase do exposto. Quanto às normas de controle de despesas com o pessoal, presidente, a Defensoria Pública Geral, na justificativa que acompanha o projeto, ressaltou que a consulta número 977671 do TCE, manifestou o entendimento de que, enquanto não houver alteração da lei de responsabilidade fiscal, as despesas com o pessoal da Defensoria Pública estarão sujeitas apenas às regras e aos limites gerais fixados originalmente ao plano plurianual PPAG, na lei de diretriz orçamentária LDO e na lei orçamentária NALUA. Isto posto, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nesta casa. Conclusão, presidente, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.852 de 2022 em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 8.5.42. Acabou? Acabou. Em discussão o parecer, na hora do ordem inscrito, encerra-se a discussão e votação, os senhores deputados que concordam com o parecer permaneçam como se encontra, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião... Opa, tem mais? Não, tem mais. Tem mais uma amiga. Projeto de lei 4.085, barra de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente ao ano 2023. Drey, o autor é o Tribunal de Contas, o relator sou eu mesmo, deputado Elitar Quino, que passa a ler o relatório. De autoria do presidente do Tribunal de Contas, do Estado de Minas Gerais, projeto de lei em epílogo, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente ao ano 2023. Plenamente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade para a emenda número 1, que apresentou. A proposição em estudo tem por objetivo rever, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, os vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante a aplicação do índice 5,88%, nos termos do inciso 10 do capítulo 37 da Constituição da República e do artigo 12 da Lei nº 20.227, de 11 de junho de 2012. O mesmo índice será aplicado para a revisão anual dos vencimentos dos cargos de provimentos em comissão existentes na estrutura organizacional do Tribunal de Contas, na forma do anexo 1 da Lei Estadual nº 19.572, de 10 de agosto de 2011. Nessa discussão, o valor do ponto do adicional de desempenho instituído pela Lei nº 22.227, de 2012, referente a cada carreira, também está revisto no mesmo percentual, uma vez que o pleno do tribunal, conforme apontado pelo autor e em sintonia com o posicionamento prevalente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reconheceu que deverá ser corrigido o adicional de desempenho, deverá ser corrigido na mesma data e no mesmo percentual do vencimento dos servidores do Tribunal de Contas por força do disposto no parágrafo 4 do artigo 15 da referida lei. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais legais da regência da matéria e destacou também que a matéria pretende promover a revisão anual da remuneração voltada para a sua recomposição em face da inflação na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Contudo, apresentou a emenda número 1 que visa incluir os pensionistas do Tribunal de Contas no aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma, pois eles devem receber a mesma recomposição dos benefícios a ser concedido aos servidores inativos. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, considerou que o projeto configura um direito subjetivo dos servidores públicos, reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais. Além disso, observou que a proposição se coaduna com o princípio da administração pública, especialmente o da legitimidade e da supremacia do interesse público, o da continuidade do serviço público e da eficiência, buscando dar eficiência aos direitos constitucionais de caráter remuneratório dos servidores públicos do Tribunal de Contas Estadual. Por fim, corroborou com o entendimento averbado pela comissão antecedente. Naquilo que compete a esta comissão analisar, destacamos inicialmente que, conforme a projeção de impacto orçamentário e financeiro encaminhado pelo autor, estima-se o impacto total da proposição sob o orçamento do exercício de 2023, no montante de R$ 18,5 milhões. Nesse contexto, lembramos que o inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República estabeleceu dois requisitos a serem observados quando da concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos a saber, primeiro, existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir despesas. Segundo, autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias de Ordem. No tocante ao primeiro requisito, qual seja adequada a previsão orçamentária, entendemos que ela está contemplada pela declaração por parte do ordenador de despesas do órgão e de que o aumento da despesa oriundo do projeto possui adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, LOA, e a compatibilidade com o plano prurianual governamental. Tal declaração atende ainda o comando estabelecido pelo inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Já em relação ao segundo critério, isto é, a autorização pela lei de diretriz orçamentária, produzimos a seguir o artigo 13 da lei 23.831, de 28 de julho de 2021, LDO, para o exercício de 2023. Artigo 13. Para atender o disposto no inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição da República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções e a alteração da estrutura de carreira conforme a lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar Federal de 2000. Identifica-se dessa maneira que a LDO vigente autorizou a concessão do aumento remuneratório por lei específica e destacou a necessidade de observância em tal concessão dos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando as normas de controle de despesa com o pessoal, conforme apontado na exposição dos motivos da proposição, o índice de despesa de pessoal do órgão encontra-se em torno de 0,8178% da receita corrente líquida, estima-se, a partir da projeção de impacto orçamentário e financeiro encaminhado pelo autor, que a proporção entre a despesa total de pessoal e a lei de receita corrente líquida passará em razão do projeto para 0,8345%. Cabe informar que o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que nos poderes legislativos e judiciários de cada esfera o limite será repartido entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com o pessoal em percentual de receita corrente líquida, verificado nos três exercícios financeiros anteriores, à publicação da citada lei, ocorrida em maio de 2000. De acordo com o cálculo realizado à época, o limite de despesa total com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi fixado em 0,7728%, 0,7728% da receita corrente líquida, com limite prudencial de 0,7342% da receita corrente líquida. Entretanto, uma decisão conjunta da Assembleia Legislativa do Tribunal de Contas, datada de 3 de 12 de 2013, alterou que esse índice para 1% para despesa com o pessoal, considerando esse limite legal, a aprovação do projeto levará o índice apurado ao patamar de 83,45% do limite. Destaque-se que a lei de responsabilidade fiscal a determinar as vedações cabíveis quando da necessidade de controle da despesa com o pessoal, ressalva expressamente no inciso 1 do paráfroco único do seu artigo 22, a possibilidade de concessão de revisão geral anual nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Ou seja, caso o poder ou o órgão exceda 95% do limite da despesa com o pessoal, ele não estará impedido de efetuar a revisão da remuneração dos servidores prevista na carta marca. Isso posto, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e consideramos que ela merece prosperar nesta casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.085-2022, em primeiro turno, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, vamos colocar em discussão o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o parecer, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida. A gente tem que convocar. Espera aqui. Tem que convocar para amanhã às 10 horas. Antes disso, eu queria atenção aqui. A presidência convoca a reunião extraordinária às 10 horas de amanhã, 22 do 12, para apreciação dos seguintes projetos em segundo turno. PLC 82, 2022, PL 3852, 2022, PL 4085, 2022, PL 3998, 2022, PL 4037, 2022 e PL 4054, 2022. Cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos a presença de todos, determinamos a laboratura da ata e convocamos novamente a reunião extraordinária para amanhã às 10 horas. Estamos, então, encerramos nosso trabalho. Mais uma vez, agradecendo a presença e o esforço dos deputados. Muito obrigado. 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 Obrigado.